Amém, na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso tempo, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso tempo, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. Glória ao dia, que glória a sempre, por todos os séculos, os séculos, amém. Louvemos, Mãe de Dias. São Sebastião, orai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas doenças, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em liberação, mas virai-nos no mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas doenças, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em liberação, mas virai-nos no mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita a sua esposa entre as mulheres, medita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita a sua esposa entre as mulheres, medita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita a sua esposa entre as mulheres, medita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita a sua esposa entre as mulheres, medita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita a sua esposa entre as mulheres, medita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita a sua esposa entre as mulheres, medita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita a sua esposa entre as mulheres, medita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita a sua esposa entre as mulheres, medita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita a sua esposa entre as mulheres, medita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita a sua esposa entre as mulheres, medita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Mãe do Espírito Santo, como era o princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvemos noite e dias, ao nome do Santíssimo Jesus, Jesus. Amém. Ó meu Jesus, que rogai por lá e do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrer principalmente as que mais necessitarem a vossa misericórdia. Infinitas graças nos damos. Amém. Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos federais, que declaramos agora e para sempre, torná-nos debaixo do vosso poderoso amparo, para nós nos agradecer, salvamos com uma salva e rainha. Salve, Maria, Mãe de misericórdia, brinda-nos por esperança a nossa salva, a vós tratando de liberdade sobre de erva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste lado de águas, e a vossa declarada nossa, esses vossos olhos de misericórdia nós, a vossa e o rei, e depois desse mesmo, mostrai-nos Jesus, bendita o fruto do nosso bem, ó preguente e ó valiosa, ó doce e sempre virgem rainha. O peito é o nosso também de Deus. Pai, seja o digno das florestas de Cristo. O evangelho das florestas de Cristo. Teu exemplo, o Padre de Cristo, nos ensina por Deus a sombrer. Sobre tua formosa bandeira, mosquita e fé como busca e amor. Lutará sem temor, sem canseira, canta a Deus como a glória e loucura. Sobre tua formosa bandeira, mosquita e fé como busca e amor. Deus escuta dentro, sempre a tua voz, amarece o tormento, afasta de nós. Que no plano de civis de pureza, amigaste meu coração. É a sua bandeira de arraqueza, entre os fortes tu eras de leão. A corrente, a doçura e a bondade, em teu peito, não tinha igual. A fantástica, a luta e a verdade, que surgia da sombra do mal. Se morado de Cristo, com o teu valor, tu me morra em Cristo, com o teu grande amor. Deus escuta dentro, sempre a tua voz, amarece o tormento, afasta de nós. Nós queremos acolher todos os militares, sejam todos bem-vindos. E fazemos isso acolhendo a pessoa do Sr. General Ramírez, que está no nosso meio. Muito obrigado pela presença de todos os militares. E hoje, alegremente, acolhemos o Padre Marcelo Brito, que será o nosso vigário paroquial na saída do Padre Expedito. Então, a partir do dia 1º de março, assumirá o Padre Marcelo Brito, nosso futuro Janomé, abrigado paroquial. Então, Padre Marcelo, seja sempre bem-vindo. Paróquia sua, será a sua casa. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Padre Marcelo. Boa noite a todos. É uma alegria para mim poder colaborar com essa paróquia, com esse padrão que é bastante especial aos militares, aos civis, a todos nós que cremos que seguir Jesus Cristo é uma opção fundamental. E manter os valores daquilo que nos deixou é muito importante. Iniciamos, pois, colocando as nossas intenções, as nossas súplicas, as nossas preces, os nossos agradecimentos ao Deus da vida, ao Deus da bondade, ao Deus do amor. Rezando também na intenção da saúde de Edson Dias, e também na intenção das almas de Gaudírio Gonçalves, João Maria e Felicidade Francisco. Vamos cantar a Santíssima Trindade? Em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar, agradecer, quem quiser, e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Teu dispôr, para louvar e agradecer, tem de ser e adorar, de água a mão, e sim, e amém. E compadecer de nossas fraquezas, que é Jesus Cristo. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, a Palavra de Deus é viva, eficaz e mais importante do que qualquer espada de dois homens. Penéria, até dividir na alma, espírito, articulações e pedula. Ela junta os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. E é a Eva que devemos prestar conta. Temos um sumo sacerdote, eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, pernavizamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Pois, Ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximamos-nos, então, com toda a confiança do dono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Ele diz palavras ao Senhor que lhe revela Essas palavras são o Espírito, são vida Ele diz palavras ao Senhor que lhe revela A mensagem de Jesus Jesus, no anúncio do Evangelho, pelas terras da Palestina Conquista a admiração e a conversão de muitos corações Mas também atrai oposição e conflito Por parte daqueles que se achando justos Discriminam e condenam os outros Jesus, no entanto, trouxe-nos a revelação de um Deus Que não quer perder a ninguém Mas quer a todos no seu abraço Aclamemos a Jesus com muita alegria E recebemos dele a mensagem do amor que acorde e salva Aclamemos a Jesus, no entanto, trouxe-nos a Deus Aclamemos a Jesus, no entanto, trouxe-nos a Deus Aleluia Aclamemos a Jesus, no entanto, trouxe-nos a Deus Aclamemos a Jesus, no entanto, trouxe-nos a Deus Aleluia 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 e ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na comunidade de impostos, e disse, segue-me. Levi se levantou e o serviu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram parecidos, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos, por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, não são as pessoas sagias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a Vossa, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos a alegria de preparar o nosso coração, sobretudo o coração dessa comunidade, logo mais um dia vem de celebrar a festa do Sr. Pablo Eio em São Sebastião. Eu gosto muito da história de São Sebastião, da sua vida, da sua dedicação, e principalmente por ele ter feito aquilo que nós, como cristãos, devemos fazer todos os dias, a fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade à palavra do Senhor. E nesse dia tão propício, pois ele também é proclamado como o patrônomo dos militares, pode se lembrar também com os senhores, que nos dizem, às vezes, a presença de geral com eles, e todos vocês que participam conosco, lembrar que é importantíssimo nós termos sempre a presença de Deus na nossa vida e na nossa história. Isso acontece quando nós abrimos o nosso coração a sua palavra, porque quando nós nos fechamos a palavra de Deus, não há o que fazer, porque a palavra que vem ao nosso encontro, é a palavra que nos é anunciada, nos é proclamada, é a palavra que é encarnada, o próprio Jesus é a palavra de Deus que se faz homem em nosso meio, para nos considerar a salvação. E Sebastião conseguiu ver isso na sua vida e na sua história. A Carta do Céu. Como perdão, o que de graça recebemos, que mãos despedidas, como perdão, o que de graça recebemos, ah, a natureza, a tom de gus. Que a honra, que recebo isso, o sol que domina as terras, o sol comigo fazendo as ruas, O dia que Deus traz o rão E a noite que nos dá reembolso Oferamos ao Senhor O louvor da criação De mãos despedidas Oferamos O que de graça recebemos De mãos despedidas Oferamos O que de graça recebemos Nossa vida toda inteira Compreendamos o Senhor O que de graça recebemos 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 Amém. 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 São Sebastião. Amém. Amém. Nesse momento eu queria convidar aqui à frente aos militares presentes para que possamos suplicar de Deus no abenço especial a todos vocês os que estão uniformizados os que estão apaisando também, podem ver a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a bênção esteja convosco ó Deus de amor e de misericórdia nós os suplicamos a vossa graça em nossas vidas e nos pedimos pela intercessão de São Sebastião que nos diga-lhes abençoar estes leitados a fim de que a exemplo do vosso filho Jesus sejam todos fiéis, obedientes determinados, justos e exerçam as suas funções sempre com amor no sentido de defender e proteger aqueles que lhes são afiados pedimos também pela intercessão da abençoada Virgem Maria em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Ave Maria cheia de graça São Sebastião Muito obrigado pela presença dos senhores e das senhores Deus abençoe, força e coragem no trabalho Deus abençoe. Deus abençoe, força e coragem no trabalho Deus abençoe, força e coragem no trabalho Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Final. E na próxima dança, recebemos pra vocês a dança da Shima Rita. Tchau, tchau. 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 Rechime de cadeirinha, agora se for. Rechime de cadeirinha, vem cá, vem cá, minha linda gauchinha, pra nós, saca, saca, lancheira de cadeirinha. Nesta parte a dança passa o mundo e só se tem que ir pra nos treinar, mas depois já se compreendam, policial vai explicar. Bebe, bebe, vá no lado, gente, o outro pão repita esse passo, depois a cadeirinha arrasa, um bar que é meu copa. Um passo em outro e agora a cadeirinha, pra um outro lado, essa parte é boatinha. Um passo em outro e agora a cadeirinha, pra um outro lado, essa parte é boatinha. Mas tá conseguindo o nosso só tem que cuidar da cadeirinha. Mas se alguém te se descuida, diz o que é da canchinha, e agora a minha gente vem sendo o que vai poderá. Mas se alguém tiver vontade, diz o que é da canchinha, e agora a minha gente vem sendo o que é da canchinha, e agora a minha gente vem sendo o que é da canchinha. Muito obrigado pela presença do grupo de dança, da Infernada, você deixando o peito da querência. Pessoal, avisando vocês que é lá dentro, vocês podem servir aquela comida gaúcha. E agora a minha gente vem sendo o que é da canchinha, e agora a minha gente vem sendo o que é da canchinha. Eu acho que é da canchinha. Amém. 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 Muito bem. Muito bem. E o menino cutuca, mas cutuca muito bem. Que maravilha. Paralão do México Eu me imaginava com a frente ao oque kasih. E o povo me presileram o goleador Se javiviam com oifi da sombra do manhador Que pode existir um cavalo mais alto que o temporal Eu vou me dirigir, eu vou me sentindo, eu libero Ele era uma virada de taura E só trabalhar no tempo E se uma leve espada Deu a chão de uma cigão E o pinto só de um pão se escondendo a cara nas mãos Só em um saco filoso Travou o pocinho do chão Eu tenho que levantar o treino Mas era pobre em Deus Eu vi no barco e no fim Aventura e a estrada E no círculo e a círculo Colocou a dor de lá Parecia uma tormenta Luzando e maçã de um barato Tudo pra sala do estado Se enganchava nas esmoras sobre a volta do pescoço Cortando o couro de pelo Tirando lascas de osso Naquele perno danado Onde como eu se mandava Onde era nova de pico No lugar de perna Devei levantar o treino Mas era tarde de luz Eu vi no pão pela pira Formando dois pra trás Perdendo o círculo e a círculo Cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzou pro céu Para os círculo e a círculo Se sentia a força do vento Graveu no vento E aquele bicho parecia que ia se agarrar no meio Deixei pancina e confiança, taria de patrão Pois ou o nome que carrego, me orgulho de obedecer E não vou perder, levantar no freio, mas era tarde demais Eu e eu, eu era fino, foram com o noves pra trás Enquanto se foi a cerca, cruzou pro lado meu Parecia uma tormenta, cruzou pelo seu mar Sentia a força do vento me alegrando dos arreios E aquele bicho parecia que ia se agarrar no meio Deixei pancina e confiança, taria de patrão Pois ou o nome que carrego, me orgulho de ser meu Entendi, levantar no freio, mas era tarde demais Eu e eu, eu era fino, foram com o noves pra trás Enquanto se foi a cerca, cruzou pro lado dela Parecia uma torre, cruzou pelo seu mar Do you live pra trás? Do you live a nova fraterna? Do you live a nova terra? As fãs lançaram no freio, but i todas elas Amém. 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 Obrigado.